O que é a cultura? Os recebo aqui nesta cidade e se me permite alguns cumprimentos especiais e começaria por cumprimentar, obviamente, aqueles que comigo têm articulado e já falaram várias vezes comigo, a doutora Verónica e o Luís Risco e eu, se me permitem, particularizar estes dois porque são eles que têm sido, digamos que, a alavanca de tudo isto e em barato está-lhes grato. Está-lhes grato porque nos permite podermos aprender um pouco mais. A cultura é isso e a Maranta é uma terra que, em boa hora, temos pessoas que nos ajudam a crescer um pouco mais. E agradecer também a todos os artistas que hoje partilharam connosco a sua arte. A Maranta hoje está recheada de arte, um pouco espalhada por todo o Conselho. É bonito se ver e, portanto, agradecer-vos esse entusiasmo. Agradecer a todos aqueles que agora vão fazer parte desta mesa porque vão discutir vultos da nossa história. Teixeira Pascoais, Vicente Risco e vão permitir que hoje possamos saber um pouco mais sobre estes dois grandes homens. E, portanto, a todos. Eu tenho aqui, enfim, a mesa, se me permitem, Jesus Alonso, Henrico Monteiro, Pilar Garcia, Isaac Alonso, enfim, todos aqueles que aqui estão sentados ao seu Vice-Presidente da Câmara Municipal da Maranta, à Sra. Vereadora Doutora Lucinda, e comece conforme, acabe conforme comecei, pedir-vos desculpa a não estar agora durante este período. Regressarei para poder aprender mais alguma coisa, mas volto a frisar e reiterar os cumprimentos iniciais, os agradecimentos em nome do município, a quem realmente permitiu que este fim de semana fosse recheado de cultura em Amarante. À Verónica e ao Luís, a ambos, muito obrigado. E continuação, então, do trabalho. Até já. Pois, muito boa tarde a todos. Na sequência da introdução feita pelo Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Luís Gaspar, iremos, então, dar início a esta mesa redonda, que tem um tema muito interessante e muito atual, aliás, sempre atual, ao longo dos séculos, não é? Que é a intelectualidade da Galiza e do Norte de Portugal. É um tema muito vasto, como nós sabemos. É um tema que vem desde os tempos em que a Galiza e o Norte de Portugal eram um reino, digamos assim, ao qual depois, por questões que todos nós conhecemos, a história seguiu o seu caminho e, portanto, nasceu Portugal e, mais tarde, nasceu Espanha com a atual delimitação que nós conhecemos administrativa. Nós, hoje, nesta mesa redonda, temos, e eu vou enquadrar os nossos palestrantes. O meu galego não é muito bom, portanto, se eu falhar do meu galego a dizer os nomes, peço desde já a minha desculpa. Ressus Alonso Monteiro, que é o Presidente da Real Academia Galega, e que nos vai falar sobre o autor José Filgueira Valverde. Depois temos, também temos na mesa, Henrique Montiagudo, Secretário-Geral, Secretário da Real Academia Galega, que nos vai falar sobre o autor Roan Vicente Viqueira, que é, à minha direita, Luís Risco, Presidente da Fundação Vicente Risco, que vai falar sobre o nome da Fundação Vicente Risco. Temos, à minha esquerda, Pilar Garcia Negro, da Universidade da Corunha, e que vem falar do autor Ricardo Carvalho Calero. Isaac Alonso Estraviz, Vice-Presidente da Academia Galega da Língua Portuguesa, e que vem falar do autor Renaro Marinhas Del Valle. Posto isto, feito o enquadramento, quanto à metodologia, digamos, de funcionamento da nossa mesa redonda, cada um dos palestrantes terá-se 10 minutos para expor o seu tema, período fim do qual haverá um debate, porque o que nos importa aqui também é haver um debate entre os palestrantes e quem está presente. Temos uma ordem de participação, e que começa por Isaac Alonso Estraviz, e que é Vice-Presidente da Academia Galega, como disse, portanto... Da Língua Portuguesa. Da Língua Portuguesa. E, portanto, Isaac tem a palavra. Eu tinha pensado falar de Teixeira, do qual tenho um livro, de Pascuais, de Santos Júnior, que é um livro de 800 páginas, tamén meu, de Eugénio de Castro, ou de Rodrigo Lapa. Mas tenho que falar de Xenaro Marinha del Valle, que era o título que tinha o anterior a mim. Então, vou procurar ser breve. E vou falar de termos de uma maneira especial neste livro, que é Invenção do Mar, e depois, aos portugueses que esteixam cá, pois posso oferecê-lhe um livro do autor, que é a vida escura, que son contos. Iso é de grasa, non é cobrando nada. Bom, entón, Xenaro Marinha del Valle nasce o dia 25 de novembro de 1908 na Coruña, e morro 23 de dezembro de 1999. Foi tesoureiro das Inmandades da Fala, estudou bacharalato na cidade natal, e iniciou os estudos de filosofía na Universidade de Santiago de Compostela. Abandonou estes estudos, abandonou estes, fez os de empresariais. Terminada a súa formación académica, exerceu toda a súa vida como contabolista. Tanto seu pai como ele se criaran un ambiente cultural comprometidos ambos con a cultura e a literatura. Seu pai era xa galeguista antes da fundação das Irmandades. Relacionábase con todas as personagens da cultura coruñesa, e o filho nasce e crece nese ambiente cultural e galeguista. A cidade da Coruña era naquela altura un fervedoiro de cultura e de inquietações galeguistas, farol e guía de un renascimento en todos os sentidos da palavra. Vilar Ponte cria a xa irmandade da fala xermen do futuro partido galeguista. A ela acudían de todas as partes pessoas como Tero Parai o Castelau, etc., para aprender e ensinar. Por iniciativa dos emigrantes de Cuba, en ela onde se acaba de criar a Academia Galega con as perspectivas de lledar a nosa língua e cultura tos xoix internacionais. Lá estaban a nosa terra lar e depois foi para ela nos fundada en Ourense por Vicente Risco. O noso protagonista vía deambular por las ruas da Coruña, entre outros a Manuel Murguía, Eduardo Pondal, Emilia Pardo Bazán, Francisco, Tetamance e Gastón, Eusenio Carreal Dao, Eusenio e Leandro Carreal Varellos, Manuel Lugris Freire, César e Florencio Bahamón de Lores, Eladio Rodríguez González, Antón e Ramón Vilaponte, Manuel Banet Fontenla, Joan Vicente Viqueira, Alfredo e Arturo Somoza, Ángelo Del Castillo, Urbano Lugris, Emilio Pita, Luis Ceoane, Sebreiro e tantos e tantos por homens do galeguismo. Foi cofundador e presidente da moxidade galeguista da Coruña. Ele, como Tero Pedraio, Ben Chosei, Isaac Díaz, Isaac Díaz Pardo e outros moitos estaban por cima de tudo alheios a ideas fechadas e partidistas. Nas súas amizades, o único que se tiñan conta era se amaban galiza e demostraban interese pola súa cultura e a súa língua. Este era o billete de identidade das pessoas con as quais se relacionaban. Resulta interesantísimo o que lhes vai contando a Rabuñal Corvo e José Monteroço de Besa na entrevista que lhe fizeram publicada na Galia número 18. Dignos falando da Irmandade. A Irmandade gozou de vida próspera porque ali coincidían todos quantos alimentavam o sentimento galeguista qualquer que fosse o seu ideário político, social ou religioso. Um bocado mais para a frente para formar parte da Irmandade não se existia mais que galeguismo e em todo o demais cada quen tinha liberdade de aderir ao que quixesse sempre que não contrariase a essência galeguista. A língua era para ele essencial. Não concebe um galeguismo falando outra língua que não seja a galega. Eu não admito a palavra dele que possa ver galeguismo com o espanhol como língua da mesma maneira que o espanholismo não admite outra língua que é castellana e se diz admitir o catalão o vasco e o galego como línguas espanholas é de boca para fora enquanto pode eliminá-las não deixa de o fazer. Marinhas foi um patriota integral o seu nacionalismo está presente em tudo quando fala quando escreve quando pensa e é sempre autêntico. Teatro e nacionalismo marcham coñido ramal juntos se elevam e somense juntos claro que não fala aqui de nacionalismo meramente político mas de nacionalismo nacionalismo e popular é integral quando escreve queixase de que lhe mudaran a grafía e vocábulos no texto de entrada na academia e falando dos académicos e da academia chega a afirmar entre os académicos impera o critério tan anti-académico de que o melhor galego é o falado pelos incultos. Os clássicos portugueses foram os mestres que me lesionaram para escrever em galego que nos leia com atenção comprobará que son menos lusos que galegos. Camões é um poeta tan galego como pode ser o Añón. Curros ou Rosalía nomeado membro numerário da Real Academia Galega no 1978 e 1990 depois da morte de Ricardo Carvalho Galero com quem eu unia uma grande amizade renuncia a cadeira que ocupava por desconfianidade com o rumo da instituição. Não se me oculta que aderir ao reintegracionismo contribuía a encontrarse com muitas portas fechadas mas não tensión ao gravar a nenhuma e como nunca pretendía alcançar sine cura de poderes públicos nem suicídia de condesa rica lhoa sou libre e escrevo aditado exclusivo do integral nacionalismo galego que professo. Ninguém que tenha tratado a Xenaro Marinhas duvida que fosse um patriota integral quem o sintetizou muito bem e que o assumo plenamente foi Joel Rodrigues Gomes na homenagem que a Gal fez o 19 de junho de 1992 publicado no número 32 da Galia do Mermoano diz o amigo Joel porque Xenaro Marinhas demostra ser un homen comprometido con a literatura arte na qual trabalhou nos seus diferentes campos até nos dar a conhecer poesia teatro narrativa e ensayo e investigação uma trintena de obras as quais se devem somar duas novelas e outra produção esperamos por pouco tempo comprometido com o teatro como demonstra o Corpus constituído pela sua obra de criação dramática e investigação em redor do mundo da dramaturgia para além de publicar um teatro adaptado às necessidades da realidade dos grupos comprometido com a língua pois só em galego estão todos os seus escritos e comprometido com o país como demonstrou sobexamente na sua função e presença pessoal e artística lingüísticamente optou para o galego para o galego por unha ortografía própria de toda a língua románica e non perdeu o tempo em dedicarse a desfigurar palavras polis um mendinho aqui e outro acolá basicamente procurou empregar um galego oculto nobre sem renunciar às raízes vernáculas foi ainda mais alá dedicándose a brincadeira de inventar a partir de prefícios e sufícios próprios da língua novos vocábulos a maioria muito acertadamente Senaro Marinhas homem bom e generoso culto alegre social tolerante apaixonado pola sua patria e pola sua cultura respeitoso de todos e amigo leal dos amigos é um modelo a imitar por todos nós a obra como acabamos de ver Senaro Marinhas é um leitor apaixonado dos clásicos portugueses leitura que se vai notar na sua obra literária como autor teatral entregou a Ángelo Casal unha peça teatral que se perdeu ao ser asesinado o editor o seu discurso de entrada na academia veza sobre a importancia do público na revelación teatral publica en 1965 A revolta e outras fases e Ramo Cativo em 1990 em poesia lembrando a Manuel António 1979 e em narrativa A vida escura 1987 reeditada por la mesma editora em 2009 que depois vou oferecer um exemplar a cada uma das pessoas aqui presentes A obra dramática completa foi editada em 2006 por Espiral Mayor Amarga Memória também publicada por Espiral Mayor em 2008 Invenção do Mar Esta obra foi editada pola Academia Galega da Língua Portuguesa com um prefácio de Pablo González Marinhas e um epílogo de António Sil Hernández no 2014 Há de ler-se esta manna obra integrando no contexto da cultura e da língua galego-portuguesa que ele viveu desde criança como tronco comum dunha linhagem e como lar de amor e liberdade a minha pátria gostava de ser parafraseando a pessoa e a língua galego-portuguesa a ilha extraviada que buscamos diz Pablo González Marinhas seu sobrinho na introdução desta edição uma que está aí não, melhor dito neste livro foi transcrita por ele na década de 1980 para galego reintegrado na denominada Norma a Gal o título radica no canto terceiro do Lucíadas a obra consta de 88 sonetos de casílagos a maioria em rima clássica ABBA o ofertório contudo é um soneto de vestes brancos sem rima cuja intenção manifesta persegue não sacrificar a forma a forma o conteúdo Senado Marinhas grande dramaturgo era ante tudo poeta aqui cita Agama Agama e Magallais neste livro segue a linha marcada por Lucíadas que também seguida no seu tempo Pondal no livro Os Egoas que agora está editado nele além de Camões e Pondal Senado tem presente António Nobre Antero de Quental Sil Vicente Afonso Dezo Sábio Esa de Queiroz Jorge de Lima Pessoa e Teixeira Pascuais que tanto influiu nos homens da geração nossa começa com um epígrafe de Camões Antes querem o mar aventurasse que nas maus inimigas entregasse que nas maus inimigas entregasse Antes do soneto nove cita um poema de Francisco Sá de Miranda Os que mais sabem do mar foxem de ouvir as sereias que colhe do poema Serra a serpente os ouvidos página 49 deste livro que continua ele com três versos No soneto de esa nove verso cinco copia de Camões a expressão Sórbidos Galegos Página 61 Antes do soneto 24 outra epígrafe é de fazer parte do mar de António Nobre do poemário Són e do poema António que explica com três versos seus Gita novamente no soneto 25 no qual comparas as suas vidas Que desgraça nascer em Portugal Clamou Anto no seu desasosego Maior desgraça António e ser Galego Página 70 Nosso Nosso neto 26 emprega uma expressão tomada do escritor portuguense Alberto Oliveira que aldraba em Alcantil de Índia imprevista Página 71 Nosso neto 29 Página 74 cita os dois mais importantes navegantes portugueses Se não é Mar de Magalhães e Gana Antes do poema 31 coloca epígrafe Armarse e o rio somos nós que nos leva a foz Somos onde vamos Nós nos tripulamos Tomados do poema Arras do poemário Breve História do Mundo Página 129 de Carlos Nesher O nome completo Luís Carlos Versone Nesher de Porto Alegre de 1939 Já não falta muito O tome do epílogo de António Xil Hernández Antes do soneto 46 Outra epígrafe Esta vez de Afonso de Azo Sábio Cá mais me pago do mar que de ser cabaleiro Cá eu fui xa marinheiro Cantiga de Escarne Página 95 Nosso neto 56 Cita novamente a Esa e Camões como salvadores do galego da língua Antes do soneto 59 Coloca outro epígrafe desta vez no poema Ángulo do poemario Indícios de Oiro 1937 de Mario de Sá Carneiro Aonde irei neste fin perdido neste Maroco de certezas mortas Página 111 Antes do soneto 72 coloca un epígrafe de pessoa que costa é que as ondas contan e se non pode encontrar por máis naus que haxan no mar Tomado de calma terceiro poema de Os Tempos espase da 127 A epígrafe anterior ao soneto 83 é do auto da barca do inferno de Xil Vicente Ó da barca que me queres quereis me pasar alén quen eres tú non son ninguén Como acabamos de ver Xenaro Marinhas non estaba só íntimamente familiarizado con os clásicos portugueses senón que mostra uma capacidade de os facer seus e ampliálos á súa vontade E terminei Aplausos